Sua cara de safado é muito esticante, mas eu continuo constantemente, gemendo, quase gritando Já falei que só vou gozar, depois que te ver gozando Essa bitch vem de burro, sua balada sensada, sabe que é minha sal Então tô pira, pira, treina, se lampeza, não dá na para, esse modelo melhor que Kardashian Acende o beck e relaxa Trepadeira com a tranqueira Obrigada Essa bitch vem de burro, sua balada sensada, sabe que é minha sal Então tô pira, pira, treina, se lampeza, não dá na para, esse modelo melhor que Kardashian Acende o beck e relaxa Trepadeira com a tranqueira